A solução para acabar de vez com os pelos indesejáveis, equipamento de ponta, tratamento a laser para eliminação realmente dos pelos. Nós estamos diretamente de... Na Procópio Gomes 790, trazendo pra você essa praticidade que é a depilação a laser com o melhor aparelho, melhores profissionais qualificado, pra cuidar da tua pele sem mancha, em dolor. Então venha pro Núcleo da Beleza, tira esse trabalho de todo mês estar aí se depilhando, vamos ficar prático. Ficar sofrendo à toa, né? Porque a facilidade vem aí na condição de pagamento, qual é? Cinco vezes no cheque, três vezes no cartão e 10% no avista de desconto. E o Núcleo da Beleza Joinville é um centro muito completo, estética, cabelo, maquiagem, tudo, né? E estamos aí pra cuidar de toda a joinvilhense, venha pra cá. Vem.